O motivo, primeiramente, é uma data importante, não é qualquer instituição ou entidade que consegue chegar com tanto vigor aos seus 40 anos. E depois, por tudo que o cooperativismo representa, não só num plano econômico para o país, para o Distrito Federal, mas na minha concepção, principalmente pela questão de valores, de uma maneira de se enxergar a economia, a questão do crescimento, não de uma maneira individualizada, mas de uma maneira como um todo e, portanto, trazendo muito mais benefícios para toda a sociedade, num crescimento conjugado, diminuindo as desigualdades. Então, a questão do cooperativismo, ela transcende a questão meramente econômica ou financeira e eleva também o ser humano, também é uma concepção de valores, não de individualidade, de crescimento comum, de bem comum e isso é importante, a gente tem que celebrar esses valores também. Nós temos aqui em Brasília procurado a valorização desse movimento de cooperativas e o deputado Cláudio Abrantes tem dedicado o mandato dele para valorizar esse segmento aqui em Brasília. Temos a nossa Frencop, que fundamos, foi aprovado o ano passado e nós temos aqui uma grata satisfação ao deputado Cláudio Abrantes por essa iniciativa de poder homenagear, fazer essa homenagem à nossa OCDF e nós vimos aqui pela quantidade de pessoas aqui que ficaram até o final a valorização do evento. Nós estamos preocupados hoje em profissionalizar as cooperativas e num segundo momento, que vem junto, é trazer para o jovem que ele se incorpore ao cooperativismo e aprenda o que significa isso em termos de evolução de um processo que nós chamamos assim, o futuro pertence aos que praticam a cooperação. Eu acho que o deputado foi de uma felicidade muito grande, não só porque ele é um parlamentar jovem, um parlamentar que todos admiro, que atua com transparência, com foco, no interesse de quem votou nele e de quem não votou. Eu me orgulho de ser amigo e de ter esse contato, essa presença com o deputado Cláudio Abrantes. E fiquei mais feliz ainda com ele se dignar a promover esse encontro que não promove o Marase, não promove as pessoas, promove o cooperativismo.